Cozinhar o cheque! Gente, estamos numa cozinha muito diferente. Que no caso é uma cozinha da... Que a gente fez até hoje. Que geralmente tem uma bancada que é super alta e tal. Agora a gente tem uma mesa aqui. E o que a gente vai cozinhar hoje, querida? Kibezinho. Gente, kibe de porco. Adora o kibe. Vou falar, gente. Receita que eu nunca fiz na minha vida. Então vai ser a primeira vez. A primeira vez. A primeira vez. A primeira vez que eu vou começar a nossa receita. Você já fez? Não. Então é a primeira vez também dela. E tem uma coisa que eu vou falar pra vocês. Quem vai botar a mão na massa mesmo hoje é a Priscila. Então chega lá e fala, é a Tati. Quem bota a mão na massa da massa. Quem bota a mão geralmente sou eu mesmo. Então não é a primeira vez. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos apresentar os ingredientes que vocês vão precisar aí na casa de vocês agora Você vai precisar de 500 gramas de carne moída 1 limão espremido 3 colheres de azeite de oliva Temperos mil Sal do Himalaia a gosto Molho de alho 500 gramas de farinha de quilo Mas eu acho que a gente tem duas farinhas de quilo mesmo no mercado Tem cheese, é comida que brasileira adora colocar em tudo Primeiro, o que a gente vai fazer? Nesse refratário grande aqui, a gente vai colocar as carnes moídas Uma já estão temperadas, a gente vai pegar as carnes temperadas que já estavam Então é um quilo todo de carne e a farinha aqui do quilo Essa farinha é tipo um triguinho, né? Então assim, são 500 gramas de carne mais 500 gramas de farinha Então é praticamente um quilo de tudo isso, entendeu? Ah, tá bom o vídeo dos insetos e dos insetos Então a gente vai misturar agora Pode colocar já, Priscila Põe aqui a farinhazinha Ah não, vamos colocar primeiro a carne? Porque aí a gente vai dar uma temperadinha já na carne um pouco antes É, e colocar o limão É, mas a gente vai temperar de novo A gente vai colocar o limão porque o limão ele ajuda também a cozinhar, tá gente? Então, um limãozinho espremido, estamos colocando aqui Mexe Uau, mexe E vou colocar agora Eu vou tirando essa louça daqui, né galera? Aqui é o alho, tá? E aqui é uma receita árabe Então, alho é uma coisa muito típica árabe E esse molho de alho aqui Ó Vamos colocar Não, 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 isso era a única coisa que... Parece uma coisa, né? Não era pra ensinar aqui Alho é uma cebola Ai, obrigada Vamos colocar uma pitadinha de sal agora aqui Enquanto isso a Priscila vai mexendo, continua Que gostosinho Ela mexe como ninguém, não é? Ela mexe como ninguém O jeito que ela mexe é diferente O jeito que ela mexe é diferente Aqui, eu acho que esse tempero é cominho Isso é cominho? Deixa eu ver Pimenta do reino, eu já ia botar como se fosse cominho, hein? Eu ia botar como se fosse cominho Pode colocar cominho também Mas aqui é cominho Pode colocar cominho também Mas isso aqui é uma pimentinha do reino Que é bem gostosinha Tem pelos pios Tem pelos pios Tem pelos pios, né? Timichurri Que eu amo timichurri Então vamos colocar Mas não exagera Pelo amor de Deus Não, mas ainda vai entrar tudo aquilo ali Pelo amor de Deus, né? Eu inclusive vou botar um pouquinho mais de sal Porque como vai entrar ainda o triguinho O sal faz bem O triguinho Não, esse sal faz bem, gente Ele é cheio de minerais Como vai entrar o... Eu descobri, gente, que isso é fake, tá? Que o sal rosa faz tão mal quanto o sal branco Gente... Você descobriu também, né? Lemon pepper Na minha opinião É o melhor tempero Que é limão com pimenta Então vamos colocar um lemonzinho pepper Agora mexe bastante, Pri Coloquei muita gente É piradinha A cara de todo mundo Assim, ó Gente, todo mundo fez assim, ó Mas faz sentido Não, mas vai ficar gostoso Tem a farinha É, vai entrar Tem a farinha Como vai entrar toda essa farinha ainda Levou muito engraçado Todo mundo assistiu Não, todo mundo olhou pra uma caixa Eu falei assim Que merda que eu fiz Gente, vocês vão precisar desse refratário aqui também Que é onde a gente vai colocar o chili A gente já tá com o forno pré-aquecendo Então pode deixar ele pré-aquecendo Enquanto você vai fazendo aqui a massa É... Que daí vai demorar no máximo 15 minutinhos Você mistura tudo isso, né? E põe no refratário Eu vou colocar o azeite de oliva agora aqui no refratário Põe todo não, hein? E um pouquinho eu vou colocar aqui na carne Ah, mas aí... Vai lá Joga, joga Já joga a farinha Ah, melhor É Vai lá, tá É onda suja Isso, agora pode mostrar Ah, obrigada Olha, sinceramente Gente, o cozinhando É um dos quadros que mais dá trabalho pra gente, tá? Então valorizem muito cozinhando Porque dá boa Sempre dá trabalho Pra editar também O vídeo que mais dá trabalho Dá mais O que a gente fala Fala a respeito do que nós fizemos antes com a farinha de kibe Ah, é verdade Gente, a farinha do kibe É... Ou você deixa de um dia pro outro, tá? Você coloca... São quantos... 500 gramas? Uns 4 copos americanos de água 4 copos americanos que dá mais ou menos umas 80 ml É... Que são 200 ml cada copo É... 200 ml cada copo Bom, você coloca mais ou menos 800 ml pra 500... Pra 500 gramas Então 800 ml de água Quase um litro, galera Ai, cara, eu acho que não Vai ter que fazer Vai ter que fazer Deixa com um paninho por cima Pra ir inchando, né? Pra ir hidratando essa farinha do kibe Nada de ver E aí... É... Mas isso é porque eu sei mesmo, né? Eu sou inteligente E aí... Tô passando na refratária só pra não grudar Que eu nem sabia se tinha que passar isso no refratário mesmo Mas eu tô passando Bom! Passamos aqui E já vamos começar a montar A gente só vou... Ah, não é pra lavar a mão Já vou colocar Isso Tá, vou pegar aqui E a gente vai colocando aqui na forma Pode ir fazendo também Ah, é assim? É... Forra a forma Depois coloca o cream cheese E aí vai botar o cream cheese Na metade Na metade Pode colocar um recheio direto Eu e a gente não comem cream cheese Então a gente vai botar na metade Bota o queixo Dá pra colocar o queijo Pode colocar o queijo também Vamos botar o queijinho? Pode Gente, é muito gostoso de mexer nessa maçadinha Mas deixa essa maçadinha Dá até mais pimentar o pedacinho Mas eu posso... É... O recheio é da forma que a pessoa preferir Gente, já que... Ó... A gente podia colocar... Inventando... Podia colocar uns ovinhos Maravilha Não, não vamos também... Mas vai gerar... Tá, tá... Com licença Com licença da galera Ó... Ó... A gente colocou aqui essa primeira camada Tá direitinho aqui Primeira camadinha Ó... Vamos colocar agora aqui na metade O queijinho Quer pegar o... Quer pegar o... Vai lá lá Vai lá lá Ó... Eu tô colocando o queijinho E por cima do queijo Eu vou colocar o cream cheese depois E aí você pode rechear com o que você quiser A gente aqui optou por queijo E cream cheese Uhum Gente, quase uma lasanha Quase uma lasanha, é? Ó... Gente, eu nunca tinha visto o Phoebe com queijo Sério? Sério Eu também não Hoje não Então, Galvez, é que eu não botei a pena do queijo Já que... Ah, mas você não quer Desculpa, desculpa É... A ricota também pode É... A ricota é uma coisa que é muito comum também É saudável É saudável Não sei se vai dar certo O queijinho tem aí Mas vai dar Vamos ir botando juntas Bota no... Na carne não Depois transfere pra... Não Na carne não vai dar certo A gente usou um cream cheese inteiro, tá, galera? Então, se vocês quiserem botar nele inteiro É bom ter dois potinhos de cream cheese Outra coisa que pode colocar também no tempero Que eu só não coloquei É... Pode colocar hortelã Ah, é, gente A árvore também é da aceita árabe E temperinhos tipo... Temperinhos Tipo... Cebolinha verde Cebolinha verde Salsinha E agora a gente tá forrando por cima E a gente não pode esquecer de botar lá também do nosso lado as carninhas Pra... Gente, mas vai comer carne crua, gente Pra comer mais mal Tá com... Tá com... Ah não, mas é melhor não, gente Eu também, se não tiver com sal, já foi É... Eu tô muito feliz de fazer Porque eu tô achando que é uma receita bem fácil É... Saudável Né? Ó... Agora a gente vai fazer um xadrezinho aqui Assim... Só pra ficar... Diferença... Sai, moça! Porque aí depois já tá até com corte Ai, gente, eu sou péssima de corte Tá deixando de... Ah, obrigada Aqui o azeite E vamos jogar um fiozinho de azeite por cima É, tem pouco Tem pouquinho Não tem nada Não saiu nada E agora a gente vai levar ao forno Vem com a gente E agora a gente vai fazer o que, Natalie? Levar ao forno que já está pré-aquecido E aí vamos deixar O foguinho aqui tá em 255 graus E a gente vai deixar meia horinha aqui no forno então A gente volta daqui a pouco já pra experimentar o nosso kiwi Estamos de volta Voltamos com o nosso kiwi, gente Já prontinho Ele ficou meia hora no fogo Meia hora no fogo Aquele fogo de 250 graus E agora a gente vai experimentar Então, vamos pegar Tcharam Tirar isso Nossa Tá bonita Ai, tô ansiosa Vou pegar um parado de queijo pra oferecer pra alguém Eu quero, eu quero Eu aceito Não sabe Deixa eu auxílio de você comer Não, mas tá muito grande, meu Deus Claro não Gente, eu tô destruindo o real Que merda Tá bonito esse aqui Nossa Nossa Eu vou querer experimentar esse Olha esse queijo Ih, eu vou aceitar, hein Eu vou aceitar Gente, será que ficou bom? Gente, vamos lá, hein Vamos lá 2, 3, viu Fica ruim pra Tati 1, 2, 3 Esse Hummm Não vamos mentir, gente Tá sem gosto de nada Tá sem sal Mas tá gostoso Mas tá sem sal Primeira vez que dá errado Tá sem sal Gente, não Tá muito sem sal Vou tomar pimentinha Deixa eu ver o do Lucas Deixa eu ver o do Lucas Só vou dar uma pimentinha Eu acho que esse aqui deve estar melhor Ah, eu gostei muito Hummm Nossa Esse com queijo tá muito bom Eu gostei Não Não, não tá ruim Só tá sem sal Tipo ele tá cozidinho Tá gostoso Mas realmente Põe salzinho Hummm Esse com queijo Fica uma delícia E agora com pimentinha Fica muito bom É isso, gente Rega aí o sal Nossa, a pimentinha, hein Gente, se vocês fizerem o kiwi na casa de vocês Conta aqui pra gente Espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha Então curte aqui Esse é o quadro que é um dos quadros que mais dá trabalho Porque a gente fica um tempo até cozinhar e tal Só que é um quadro que é muito prazeroso Muito bom Muito prazeroso E a Priscila, não para de comer E vou te falar Tá prazer Fiar que tá mesmo Teberia os mil Hummm Hummm Muito bom Muito bom Pega 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 Experimenta Experimenta Eu também, eu gostei Gente, é isso A gente vai terminar de comer agora aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o nosso próximo Cozinhando Beijo Beijo Tchau